O Projeto de Lei do LIVRE vai precisamente no sentido de que todos aqueles que neste momento estão com os apoios ao emprego científico que a FCT dá às universidades, ao ensino superior, aos centros de investigação, aos institutos e que durante um período de seis anos fazem investigação e por vezes docência nessas instituições de ensino superior, tenham ao menos o acesso a um procedimento concursal no fim desse período de seis anos para que possam ser contratados pelas universidades. Que as universidades e outros institutos de ensino superior, quando aceitam e ao mesmo tempo participam nas candidaturas dos seus investigadores tenham noção da responsabilidade que isso significa ao fim do período dos apoios ao emprego científico terem que abrir esses procedimentos concursais e eles serem obrigatórios e não apenas segundo a conveniência da instituição de ensino superior como até agora se passava. E, portanto, que também haja uma exigência acrescida por parte da FCT para que nos programas-quadro que negocia com as instituições de ensino superior ou nos apoios que de outra forma dá aos laboratórios associados e do Estado pense que depois desse período de seis anos é preciso, em nome de rejuvenescer, de abrir, de internacionalizar, de aumentar a exigência do nosso sistema científico, contratar de forma permanente estes investigadores quando a qualidade do seu trabalho e das suas candidaturas assim o justifique. Ao mesmo tempo, acompanhamos, e assim termino, grande parte das medidas que propõe o PCP no seu projeto de resolução, em particular a ideia que pretendemos discutir mais à frente, de ter um novo modelo de financiamento, em boa parte baseada na dinâmica da nossa economia, que também beneficia com a qualificação da força de trabalho e com a investigação científica que estes trabalhadores fazem.